Apesar dos pets estarem ficando cada vez mais populares, tem lugares onde sua presença não é indicada. Como padarias, supermercados, farmácias ou outros lugares, por qualquer outro motivo, o dono prefira que animais não entrem. Pensando nisso, a KLE Produtos desenvolveu o mais prático e compacto estacionamento de cães. O Dog Parto é facilmente instalado porque conta com dois furos para ser varafusado na parede. Além disso, é muito simples ser usado pelos donos dos pets. Para garantir o seu, entre em contato com a gente pelo e-mail atendimento.com.br ou pelo número na descrição. Enviamos para todo o Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti